Fala nação, saudações rubro-negras, o Flamengo já tem o seu adversário nas semifinais do Mundial de Clubes, trata-se do Awilau, da Arábia Saudita, que venceu o Idato Casabranca nos pênaltis, então nesse vídeo vamos acompanhar a opinião do nosso querido João Guilherme, ele fala sobre a partida, uma partida intensa, dura, as duas equipes saíram esgotadas do gramado, então o João Guilherme fala da partida e o Awilau, vai assustar o Flamengo nas semifinais? O João Guilherme também opina sobre esse assunto, então assista o vídeo até o final, vou deixar o link aqui na descrição do canal do João Guilherme, que se chama Fala João Guilherme, para quem gosta do trabalho do João Guilherme, dá uma força lá, beleza? E se inscreve aqui no canal SRN também, então bora lá. Pois bem, definido o adversário do Flamengo na semifinal do Mundial de Clubes, e é o mesmo adversário de 2019, é isso aí. Três anos depois, Flamengo e Al-Ilau da Arábia Saudita vão se enfrentar numa semifinal do Mundial de Clubes. Acompanhamos o jogo empatado no tempo normal, um a um, foi para a prorrogação, disputa de pênaltis, um jogador expulso para cada lado, uma batalha dos times muito aplicados, dos times guerreiros, que se esforçaram ao máximo e que saíram esgotados de campo, porque realmente deixaram tudo, deram a vida, e esse é um dos pontos positivos para o Flamengo. Deu ao e lau, vamos aqui elencar as vantagens para o rubro negro. Primeira, o Al-Ilau vem desgastado, encarou aí uma prorrogação, jogadores visivelmente estenuados, e terão pouquíssimo tempo de recuperação. Hoje é sábado, o jogo já é terça, ou seja, eles terão domingo e segunda para se recuperar, é muito pouco tempo. Outro ponto importante, o Cano, jogador que fez o gol de empate, e um dos principais da equipe do Al-Ilau, ele foi expulso. Ele é um cara fundamental no esquema tático do técnico Ramon Dias, experiente, treinador argentino, dirigiu há muito tempo o River Plate, foi jogador do River Plate, foi jogador da seleção da Argentina, na Copa de 1982, um grande nome do futebol. E o Ramon Dias não poderá contar com o Cano para esse jogo. Outra vantagem para o Flamengo, não terá que enfrentar a torcida local. A gente viu hoje que mais uma vez a torcida de Marrocos se comportou como fez na Copa do Mundo do Catar. Ela empurrou o time. É um barulho impressionante, então os caras colocam o dedo na tomada e levam o time para frente. O Flamengo não terá esse clima contra. O Al-Ilau terá sua torcida lá, mas não será uma torcida da dimensão do Idade Casablanca, porque a torcida do Al-Ilau está em bom número, mas não o suficiente para causar essa barulheira toda. Então são pontos importantes para o Flamengo, que já está lá desde sexta-feira, treinando, se preparando, não está na sua melhor condição, inicia uma temporada, inicia um trabalho de Vitor Pereira, o time visivelmente não está encaixado, ainda não rendeu aquilo que pode, mas é superior tecnicamente à equipe do Al-Ilau, isso aí não há a menor dúvida. E a motivação de estar disputando um campeonato mundial de clubes, de poder entrar para a galeria do Flamengo como campeões do mundo, coisa que só a geração do Zico conseguiu, é algo que pode fazer com que o Flamengo supere todas essas adversidades. Vitor Pereira está focando na parte defensiva, nos ajustes que ele considera mais necessários, e uma coisa é certa, mesmo com o Al-Ilau muito cansado, ele é um time melhor tecnicamente do que o Idade Casablanca e dará trabalho ao Flamengo. Tem Cuejar, tem Michel, que não. De estar disputando um campeonato mundial de clubes, de poder entrar para a galeria do Flamengo como campeões do mundo, coisa que só a geração do Zico conseguiu, é algo que pode fazer com que o Flamengo supere todas essas adversidades. Vitor Pereira está focando na parte defensiva, nos ajustes que ele considera mais necessários, e uma coisa é certa, mesmo com o Al-Ilau muito cansado, ele é um time melhor tecnicamente do que o Idade Casablanca e dará trabalho ao Flamengo. Tem Cuejar, tem Michel, que não foi muito bem na partida, o Michel não se apresentou tão bem assim, tanto que não terminou o jogo, mas é um jogador importante, conhece bem o Flamengo, tem o Marega atacante perigoso, tem o Vieto, são jogadores que merecem uma atenção especial. Então, jogão, hein? Próxima terça, 4 da tarde, Flamengo e Al-Ilau. O Flamengo acabou se dando bem, porque o adversário, que é bom, vai chegar bastante cansado e com um desfalque importante no cano. Vamos aguardar, Flamengo tem tudo para chegar à final do Mundial de Clubes, mas vai ter que se empenhar, não será fácil. Concorda comigo? Deixe a sua opinião, se inscreva no canal Fala João Guilherme, dê o seu like, compartilhe, comente, acione o sininho da notificação e vamos em frente. O mundo será vermelho e preto de novo? Daqui a uma semana nós vamos saber. Até lá. É isso, nação. Terça-feira, Flamengo e Al-Ilau, semifinal do Mundial de Clubes. O Al-Ilau, que é um bom time, a gente já conhece de 2019, tem bons jogadores, tem o Michael, o Cuejá, que a gente conhece muito bem, tem o Aldassari, que é o carrasco da Argentina na Copa do Mundo, fez o gol da vitória da seleção da Arábia Saudita. Então, tem bons jogadores, tem o Marega, que é o atacante, parece um armário, o homem é forte e também tem os desfalques, tem o Cano, que o João Guilherme citou, fez o gol de pênalti e também tem o Carrijo, o Carrijo que saiu machucado, chorando do gramado e a gente também já conhece, ele jogou contra o Flamengo em 2019 e a gente não sabe a gravidade da lesão dele, pode ser mais um desfalque. Então, vamos com calma, o Al-Ilau jogou a prorrogação, vai desgastado, mas também o Flamengo não está lá essas coisas fisicamente. Então, vamos com calma, eu acredito na vitória do Flamengo, mas também acredito que será um jogo duro, um jogo muito difícil. Então, vamos com calma, com humildade, se Deus quiser, vamos para a final do Mundial de Clubs, beleza? Então é isso, não saia do vídeo sem deixar seu like, se inscreva no canal e também se inscreve no canal do João Guilherme e me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram, arroba canal SRN e também arroba Célio SRN, beleza? Até a próxima, saudações rubro-negras! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho